Faz um tempo que a gente não se vê Dar um tempo é o melhor pra você Não sei me convencer que é melhor assim Pelo amor de Deus, volta logo pra mim Dar um tempo nessa história de se afastar A gente não pode deixar o tempo passar É melhor acreditar que a gente vai se entender e recomeçar Vê se não demora pra voltar Vem viver o agora Deixa o que passou pra lá Reviver nossa história Vê se não demora pra voltar Faz um tempo que a gente não se vê E no meu relógio as horas estão demorando O dobro pra passar Deixa quieta essa história de esquecer E dar um tempo nessa história de se afastar A gente não pode deixar o tempo passar É melhor acreditar que a gente vai se entender e recomeçar Vê se não demora pra voltar Vem viver o agora Deixa o que passou pra lá Reviver nossa história Vê se não demora pra voltar Eu vou te esperar Pode passar um mês Pode passar dez mil anos Quero te ver chegar Pedindo pra voltar Não me deixe aqui sonhando sem você Vem viver o agora Vem viver o agora E ver se não demora pra voltar E ver se não demora pra voltar Ah, 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 ah Vê se não demora pra voltar Ah, 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 ah Faz um tempo que a gente não se vê Amém